E uma das novidades é o médico doutor Cassiano Maia, viu gente? Doutor Cassiano Maia foi o eleito mais votado, doutor Cassiano Maia teve 2.167 votos. Já era esperada, inclusive, a eleição do doutor Cassiano, até pela campanha que ele fez. Foi uma das campanhas mais fortes e ele teve o apoio de boa parte dos servidores públicos. Eu conversei com o doutor Cassiano Maia ontem à noite, logo após o resultado da votação. Vamos acompanhar. Bom, mas agora eu vou conversar com o vereador mais votado de Três Lagoas, o candidato eleito mais votado de Três Lagoas, o médico doutor Cassiano Maia. Doutor Cassiano, mais de 2.000 votos. Era esperada essa votação? Realmente, a gente esperava, sim, ser eleito pelo trabalho que a gente fez. Eu acredito que Três Lagoas hoje reconheceu o trabalho de 4 anos, um trabalho aí, onde junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, nós conseguimos trabalhar, conseguimos entregar serviços, conseguimos viabilizar as obras, conseguimos entregar todas as reformas, tudo o que a gente pretendia naquele plano de governo. Então eu tenho certeza que isso foi muito visto pela população e a população, num todo, conseguiu reconhecer e hoje nos entrega 2.167 votos, que eu tenho certeza que eu vou honrar com muito orgulho e que a partir de hoje vou ser um vereador não só dos 2.167, mas vou ser de toda Três Lagoas e tenho certeza que a população pode contar com a gente e vamos juntos, com o prefeito Ângelo Guerreiro, conduzir a nossa cidade, com um futuro próspero, com desenvolvimento, tudo de melhor para nós. Essa é a primeira eleição que o senhor participa. O senhor vem de uma família, de um pai que já foi vereador, inclusive, começa a traçar o caminho da família? Isso, venho aqui dando continuidade a toda uma trajetória política do meu pai, que já foi vereador na nossa cidade, eu dando continuidade ao meu trabalho como secretário-geral que fui na prefeitura durante a gestão do Ângelo Guerreiro nesse primeiro mandato e agora, num outro formato, como legislador, podendo aí auxiliar e contribuir para a viabilização de uma governabilidade para o prefeito, um prefeito que merece e um prefeito que quer fazer da nossa cidade cada vez melhor. A votação que o senhor teve, o credencia para concorrer à presidência da Câmara? É, acredito que qualquer vereador pode estar credenciado a ser presidente da Câmara, né? Realmente, 2.167 votos, a gente nos orgulha muito, nos diferencia, nos deixa, assim, muito felizes. Realmente, é um reconhecimento, né? Mas, claro que é uma votação entre os pares, entre todos que ali estão. Então, vamos manter isso aí a cargo do regimento interno da Câmara Municipal, para que a gente consiga, então, fazer o melhor para toda a nossa cidade. O senhor pretende colocar seu nome à disposição para a presidência da Câmara? Sem dúvida. Eu sou uma pessoa que sempre quis trabalhar pelo município, sempre quis fazer o melhor pelo nosso município, então, nunca vou me isentar de nada, né? Então, quanto mais eu puder me colocar à disposição para trabalho, sempre estarei fazendo, como fiz nos últimos 4 anos. Vou dar continuidade nesse processo, então, meu nome sempre estará à disposição da cidade, dos meus colegas vereadores e do prefeito Ângelo Guerreiro. Obrigada e parabéns pela votação. Obrigado, obrigado a todos e vamos comemorar.